A grande novidade da nova diretoria é a campanha liquida Rio Sul que acontece de 2 a 12 de julho em Volta Redonda, Barra Mansa, Resende, Angra dos Reis, Três Rios e Paraíba do Sul, resultado da união das CDLs dessas cidades. De olho no resultado, a CDL Volta Redonda realizou um coquetel no dia 29 de junho para receber os participantes da palestra motivadora com especialista em treinamentos e projetos comportamentais Luiz Fernando Campbel. Essa palestra Despertando o Vendedor de Sucesso em Você, ela traz esse referencial interno de autoestima, de automotivação. O que a gente vai propor nesta noite é fazer um resgate de como estão os valores e princípios que regem a vida. Um vendedor precisa estar nesse momento muito íntegro, muito integrado com ele mesmo para que ele enfrente a crise, enfrente os problemas do dia a dia. Nós já tivemos crise política, econômica, financeira, familiar, religiosa, enfim, nós vivemos eternas crises e nesse momento a gente traz, despertando o Vendedor de Sucesso em Você, resgatando junto com essa plateia esses valores internos que regem a vida. Hoje eu vou focar um pouco na área de fechamento de vendas. O que a gente verifica é que há um comportamento da hora de encerrar a venda, o vendedor acaba perdendo o time, perdendo o tempo ali no fechamento. Então hoje a gente vai focar um pouco nessa técnica do fechamento de vendas. Então para vender existe um tempo certo? Existe um tempo certo, né? Precisa se conhecer, conhecer o cliente, conhecer os meandros da venda, né? Então tem uma técnica também. Qual que é a sua mensagem para os vendedores? A mensagem é que se supere, você é capaz, acredite, siga em frente, siga a sua intuição. Considerada uma das três melhores datas para o comércio, a Liquida Rio Sul é uma ótima oportunidade para alavancar as vendas logo no início do segundo semestre. A ideia é que as lojas participantes vendam produtos com descontos reais de até 70%, criando uma nova data no meio do ano de um maravilhoso Natal antecipado. Além dos descontos, os consumidores estarão concorrendo a seis caminhões de prêmios, um por cidade, um carro zero quilômetro e seis televisores de 42 polegadas. 13 tablets serão sorteados entre os vendedores que tiverem os nomes no cupom sorteados na sua cidade. Eu acho que a Liquida caiu mesmo na hora muito certa. Eu acho que ele veio um presente para a cidade. Eu acho que vai ser muito bom, vai dar uma fomentada no nosso comércio. As pessoas estão confiantes e eu acho que o resultado vai ser maravilhoso. Eu estou muito confiante. Qual que é o seu recado para os comerciantes e principalmente para as pessoas que estão à espera desse Liquida para poderem usufruir dele? Olha, para os comerciantes é que reentramos realmente com descontos de deitos mesmo, com descontos que as pessoas saiam de lá satisfeitas. Realmente comprei com desconto. E para as pessoas que vão comprar, que consigam comprar realmente aquilo que almejam. Nós estamos aqui ultimando os últimos pontos. Nós apostamos nesse projeto. Conseguimos ter um grande convencimento em relação aos empresários. A adesão está magnífica. Hoje estamos aqui na cidade de Volta Redonda. Uma palestra motivacional para dar uma aquecida na equipe de vendas. para que a gente receba o consumidor com bastante carinho, com bastante atenção, para que a gente possa transformar essa liquidação num maior sucesso. Vai ser a segunda data do comércio na nossa região. Como que o comerciante, como que o empresário está vendo essa coisa nova? Porque para ele é uma coisa nova. Sim, o que nós estávamos habituados a ver, espero as lojas fazerem liquidações esporádicas, cada uma dentro do seu interesse. Dessa vez nós convidamos o lojista a participar, para que ele não precise liquidar a loja dele toda. Ele verifica o produto que ele quer liquidar, o segmento que ele quer liquidar, e transforma realmente num benefício para o consumidor. Tem que ser real. Tem que existir um desconto que realmente ele perceba que é uma liquidação. E com essa possibilidade de renovar seu estoque, melhorar seu fluxo de caixa, e trazer um novo oxigênio para a sua empresa e adquirir novas mercadorias. Você vê que é possível que eles enxerguem que a união realmente faz a força? Sim, nós conseguimos pela primeira vez unir seis cidades. São as cidades do sul fluminense que tem a CDL estabelecida no seu município, que é Angra dos Reis, Resende, Barra Mansa, Volta Redonda, Pareba do Sul e Três Rios. Os presidentes totalmente envolvidos, a equipe da CDL totalmente envolvida, e nós conseguimos motivar os nossos associados, motivar os prestadores de serviço, numa demonstração muito grande de que unidos nós fomos mais fortes. Eu tenho certeza que esse modelo vai nos proporcionar fazer também a campanha de Natal, e todas as outras campanhas comemorativas que estimulam o nosso comércio, para que possa ter uma campanha ainda maior e melhor. Há dois dias, qual é o seu recado para todos? Vamos atender bem o nosso cliente, com atenção, a loja bem montada, a equipe motivada, para que a gente possa ter um resultado excepcional, com acréscimo em torno de 30% das nossas agendas. A palestra Vender e Vencer foi um grande sucesso, contando com a participação de mais de 200 convidados. Estiveram também presentes ao evento o mentor do projeto, Adelmo Freire, o consultor, Hilton Nascimento, e o empresário, André Cruz, entre outros. Depois de 18 anos, em 15 estados do Brasil, o Rio agora é contemplado pelo Liquida. Então, nós estamos muito orgulhosos disso, poder ter a parceria enorme da CDL de Volta Redonda, e de mais cinco CDLs envolvidos no processo, e isso tem contribuído para que o projeto, mesmo antes de começar, já se torne um sucesso, uma realização total. Olha, a grande diferença é porque nós fazemos normalmente as liquidas nas capitais, e depois nós vamos para o interior. E aqui está o contrário, nós estamos começando a liquida pelo interior, e não começando pela capital. Então, isso é uma diferença muito grande. Mas por que foi feita dessa forma? Porque a representatividade da CDL interior do Rio é muito forte, e isso contribui para o projeto. Então, você soma as CDLs fortalecidas, com representatividade, há um prato de sucesso, aí somado a isso, dá para fazer um grande negócio aqui no interior do Rio de Janeiro. A liquidação, geralmente, todo mundo faz, realmente, nessa época. Mas, realmente, os prêmios que estão dando, é um incentivo muito grande, é mais para poder o cliente fechar a venda realmente. Então, ainda mais a gente mexe com o serviço, a gente é um curso, e quando a crise bate, a gente não é a primeira necessidade. E acontece o quê? O cliente não quer, realmente, uma primeira necessidade, ele quer, realmente, produto, mas o serviço é complicado. Então, essa liquidação vem agregar um valor muito grande, na hora de fechar a venda. Porque a gente oferece, além do serviço, oferece, olha, além de estar participando do Liquida VR, e pode concorrer a prêmios, caminhões de prêmio na região toda. Então, esse é um incentivo muito grande para o cliente fechar uma venda. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto